Marcelo e Gaiani Um diamante é como eu te vejo, raro e tão belo Eu sei como explicar, só sei que é diferente Pra ser sincero não me acostumei a ficar tão longe Pela internet eu falo de amor mesmo distante Queria ter azar, poder voar E no infinito, em qualquer lugar Só assim te encontraria todo dia Ao som dessa melodia Sem limites pra sonhar Raras foram as vezes que eu pude te amar Raras foram as noites que eu não me vi chorar Raras porque Madri Só atravessando o mar Raras porque distantes Temos que ficar E amar a distância via internet Queria ter azar, poder voar E no infinito, em qualquer lugar Só assim te encontraria todo dia Ao som dessa melodia Sem limites pra sonhar Raras foram as vezes que eu pude te amar Raras foram as vezes que eu pude te amar Raras foram as noites que eu não me vi chorar Raras porque Madri Só atravessando o mar Raras porque distantes Nós temos que ficar Raras foram as vezes que eu não me vi chorar Raras porque Madri Só atravessando o mar Raras porque distantes Raras porque distantes Você foi morar E amar a distância via internet